E aí galera do QG, eu sou Clara Catanha, professora de língua portuguesa e nós estamos aqui com o projeto 30 dias para o Enem. Bem, estamos aí com vocês trazendo as dicas, as últimas dicas aí para que você de fato se dê bem e faça uma ótima prova. Esse é o nosso desejo aqui, o desejo de toda a equipe do QG. E aí eu vou logo direto ao assunto. Gente, eu vou tentar dar uma organização a essas dicas, partindo de vários aconselhamentos, mas de um conselho macro. E aí depois eu vou diluindo esse conselho para vocês. Em dicas menores, tá certo? E mais específicas. Então é o seguinte, quem acompanha as minhas aulas aqui no QG, as aulas de língua portuguesa, sabe que vez ou outra eu paro a aula para dizer o seguinte. Pessoal, a prova de língua portuguesa do Enem, aliás, a prova toda do Enem, né? Toda a prova do Enem é uma prova de leitura. Eu vejo muito estudante reclamar da prova de matemática e dizer o seguinte. Caramba, professora, a gente passa um tempão lendo o enunciado de matemática. Então há toda uma contextualização e tal para uma conta simplérrima. Às vezes para uma conta que você faz em dois minutos. E você perdeu um tempão ali lendo. Tá bom? Então veja, com relação à leitura, quais são as estratégias de leitura que você precisa ter? Eu costumo dizer que a prova de língua portuguesa do Enem não é uma prova difícil, mas é uma prova cansativa. Eu acho que vocês ouvem isso de todo professor. Como ela é uma prova cansativa, eu tenho certeza que você vai chegar a um ponto, né? Vai chegar um momento ali, no momento da prova, você está ali lendo e fazendo a sua prova, você vai chegar a um momento de estafa, de cansaço. E aí a tua mente vai se distrair. Está sem sombra de dúvida, vai passar um passarinho, você vai acompanhar o passarinho e deixar de olhar para a prova. Então, o que é que você precisa criar? Você precisa criar foco, estratégia de leitura. Como assim? Ler o enunciado antes de ler o texto. Eu já peguei muita questão de prova do Enem, que traz dois textos. Aí você chega lá no enunciado, o enunciado só pergunta sobre um dos textos. É uma sacanagem do nada com o aluno. Não é? Mas fazer o que se acontece? Então, leia o enunciado primeiro, porque quando você for ler o texto, você vai ler focado. Você vai ler sabendo o que vai procurar. E quando, nesse processo de leitura, você, estudante, vai encontrar o seu melhor processo, a sua melhor estratégia. Como assim estratégia? Algo que você faça para não se perder naquela leitura. É o grifo que te ajuda? É o resumo por parágrafos? É o anotar do lado alguma coisa, algo resumitivo do que você está lendo? É um texto que mistura o verbal e o não verbal e que quando você olha para aquele texto, no seu processo de leitura, você já circula, você marca, você interage. Quando eu digo encontre estratégias de leitura, eu estou querendo dizer, por favor, pensem em formas de interagir com essa prova, de interagir com esses textos. Porque a prova é muito longa, normalmente para cada questão você tem um texto, então o seu raciocínio vai mudando. Você lê um texto injuntivo, como um manual, ou como uma bula, aí você responde uma questão sobre aquele texto, daqui a pouco você tem uma história em quadrinhos, e a questão já está te perguntando algo completamente diferente de sequência tipológica. Então é uma prova que vai fazendo com que você, a cada questão, leia um novo texto e responda sobre outro conteúdo, sobre um conteúdo diferente. Ou seja, construa uma linha de raciocínio diferente a cada questão. Isso é muito cansativo, é mentalmente cansativo. Então meu primeiro conselho para vocês é, criem estratégias de leitura para a prova do Enem. É prova longa e é prova que precisa de objetividade. Não dá para ficar pensando na morte da bezerra e olhando a borboleta que passa na janela do prédio onde você está prestando o exame nacional do ensino médio. Então, agora eu quero falar para vocês com relação aos conteúdos. Bom, antes de conteúdos, temas. Que temas são extremamente recorrentes no Enem? Está certo? Hipertexto. Falei, foi muito sobre isso durante as minhas aulas aqui. Tem que saber o que é hipertexto, história da comunicação humana, a internet e a cibercultura. O que é que a internet nos traz, como é essa leitura na internet. Cheia de links e que você vai clicando e indo para outro texto e para outro e para outro. E no final, o caminho que você trilhou é um caminho muito mais independente do que a leitura de um leitor de livro impresso. Então, como é que é essa escrita no hipertexto? A escrita na internet, que aí a gente entra com oralidade e escrita. Esse teu bate-papo ali no inbox do Face, que é online. O que é aquilo? A ação é de escrever, mas é uma escrita muito parecida com a fala. Então, essa mistura entre oralidade, escrita, internetês. E aí tudo isso entra como temática. Outro tema que sempre está no Enem, na prova de língua portuguesa, na prova de geografia, história, matemática, física. Enfim, é o que a gente chama de tema transversal e meio ambiente. Sempre tem meio ambiente na história. Então, como professora isso cai? Normalmente, uma campanhazinha, uma propaganda de campanha de conscientização. E aí um questionamento para você pensar sobre as estratégias argumentativas. Aí eu já vou entrando em conteúdos, não é? Porque veja, o que é que cai no Enem? Muito mesmo, muito. Que você tem que estudar. Variação linguística. Anota aí. Variação linguística, tem que estudar. Variação regional, variação de classe social, variação de registro, que é aquela que vai depender do contexto em que você se encontra, em que você interage, os papéis sociais envolvidos ali. Então, variação, função de linguagem. Tá bom? Quais são as funções de linguagem existentes? Vai cair, viu, no Enem. Pode ter certeza. Vai cair tipologia textual e gênero textual. Vai estar lá. Então, qual é a função desse texto? Por quê? Porque o gênero, ele vai ser classificado pela sua função social. Então, uma receita é uma receita porque ela ensina a pessoa a fazer um bolo. Uma receita culinária. Ensina a fazer uma determinada comida. A função desse texto dentro da sociedade é essa. E é por isso que a gente reconhece esse texto. Ele tem um formato específico, uma função específica. Tipologia textual, narrativa, argumentativa, descritiva, expositiva, injuntiva. Tem que saber o que é cada coisa dessa. Tá certo? O que mais, gente? Estratégias argumentativas. Textos argumentativos, sejam eles verbovisuais ou multimodais, como a gente costuma chamar, que seriam as charges, os cartões, muita publicidade. E te perguntando o quê? Qual foi a estratégia argumentativa utilizada aí? Humor. Como é que os textos humorísticos são abordados? O que é que faz o humor acontecer nessa tira, nessa piada? E aí eu falei muito sobre isso nas minhas aulas também. Com relação ao humor, nós temos o final inesperado. Muitas vezes, esse final inesperado, você tem uma narrativa, seja numa piada, numa tirinha, nos gêneros humorísticos, de uma forma geral, você tem uma narrativa que vai te conduzindo para uma determinada conclusão. O que é que cria o humor? A quebra dessa expectativa. Então, lá no final do texto, vamos dizer que você está numa tirinha, que é o mais comum que aconteça no Enem, então você tem uma tirinha com três quadros, quadro 1 e quadro 2 te conduzem a determinada conclusão. Mas o quadro 3 quebra a tua expectativa, é o que te faz rir. Está certo? E o Enem pergunta muito sobre isso. Qual é a estratégia de humor? Por que é que esse texto é engraçado? O que foi que gerou esse humor? E gramática, galera? Como é que a gramática aparece no Enem? A gramática aparece no Enem, diluída nos textos, ou melhor, como substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, adverbio, como é que o sujeito, o aparecimento do sujeito, ou o sujeito indeterminado, como é que isso tudo funciona dentro do texto. Então, é uma gramática que está a serviço desse texto. Aí, dentro desses conteúdos gramaticais, privilegiem verbos, pronomes, conjunções. Tá certo? Pronome relacionando a coesão, ok? E conjunções relacionando as relações lógico-semânticas que elas podem estabelecer no texto. Tá legal? Bom, eu espero ter ajudado. E sintam-se acompanhados por toda essa equipe, que está torcendo muito por cada um de vocês. Tá bom? Boa prova, muita calma e foco nessa leitura, estratégia de leitura, para poder fazer um Enem, nota 10. Beleza, gente? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho